Vocês eram tudo o mesmo grupo, ou não? Nós nos juntamos com o Flávio Dino para construir um projeto, não era apenas de libertação do Maranhão, mas um projeto para enfrentar esses números difíceis que nós temos, a pobreza, o desemprego e as desigualdades que tinha no Maranhão. Terminado o ciclo do Flávio Dino, não poderia eu acompanhar um projeto que eu disse a ele, que ele nos disse, que era a escolha pessoal dele, em detrimento do que nós acreditamos que seja o correto para o Maranhão. Nada contra o vice dele, mas o vice dele não nos representa. Basta ver a foto do secretariado dele, não é a foto do que representa o sentimento de mudança desse Maranhão. Ele não só resgatou figuras que não tinham mais, já tiveram todas as oportunidades do mundo para ajudar a resolver os problemas do Maranhão, e não fizeram. E agora vão fazer? Sinceramente, não é o meu caminho, não concordo, e nós vamos fazer diferente. A representação da região dos cocais, não só do Codó, mas da região dos cocais como um todo, ela deve ser de forma natural, até pela posição política e estratégica que a região tem. Mas eu quero te dizer que, não só os nomes daqui, mas é os que estão lá, não conseguem e, sinceramente, não representam hoje esse sentimento que nós temos de poder enfrentar as dificuldades que o Maranhão tem. A chapa do seu adversário já está definida, já está completa, né? E ainda faltam sete meses para as eleições, seis meses para as eleições. Qual a sua análise em relação a isso e se o senhor e a sua equipe pretende deixar isso para mais adiante? As convenções é no mês de agosto, julho e agosto, primeira quinzena, primeira semana. Então, você fecha a chapa nas convenções. Em qualquer lugar do Brasil, dificilmente você vai olhar um local que já tem chapa fechada. Sabe por que já tem aqui? Acordão, os acordos. Ah, daquela elite que eu te falei, para ter o apoio de grupo A, indica vice. Grupo B, indica suplência. Grupo C, segunda suplência. Então, já está ali, ó, tudo montadinho, né? Tudo junto. Eles estão lá. Do jeito que é a foto que eu te falei, dentro do palácio, estão todos lá encastelados. Aqui, eu não tenho vice, eu não tenho suplente, eu não tenho senador. Não é por falta de nomes, pelo contrário. Nós temos grandes e bons quadros no nosso grupo político para compor a chapa. Só que isso vai ser discutido lá na frente. Por quê? Porque é lá na frente que nós vamos fazer as composições políticas, não só com os aliados, mas também com adesões que nós, certamente, devemos ter. E, com isso, a gente vai fazer essa equação. Então, nós não estamos com pressa. Hoje, o nosso trabalho é fortalecer a nossa precandidatura.